Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula aqui de Direito Tributário. E na aula de hoje nós iremos estudar o tema Competência Tributária. Competência Tributária que é um tema bastante recorrente em provas de concurso, então fiquem atentos aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, quem confere competência para os entes federativos é tão somente a Constituição Federal. Então, por exemplo, se o imposto sobre importação é um tributo de competência da União, é porque lá no artigo 153 da Constituição nós temos tal fundamento. Se o IPTU compete ao município, é porque está no artigo 156 da Constituição. Então, entenda uma coisa, somente a Constituição pode outorgar a competência para o ente federativo. Então, os entes federativos seguem aí os mandamentos da Constituição. Tudo bem? Então, a gente parte desse princípio. Para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai falar do artigo 6º do CTN, que começa lá a Competência Tributária. É fácil você planejar e organizar seus estudos sobre esse tema, porque a competência no Código Tributário Nacional começa no artigo 6º e vai até ao 8º. Beleza? Então, olha aqui, preste atenção. O artigo 6º diz assim, a atribuição constitucional da competência, então, como eu falei para vocês, a competência decorre da Constituição, compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios. E observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, que nós iremos falar mais para frente, no caso de repartição de receita tributária. Então, os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas juristas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Então, vocês vão reparar que, num dado momento, quando nós estudarmos repartição de receitas tributárias, vocês vão ver que a União repassa um valor, reparte um valor da receita de um tributo próprio com o Estado. Ela reparte o valor da receita de um tributo próprio com os municípios. Os Estados repartem o valor da sua receita com os municípios. E, mesmo assim, eles não deixam de perder a competência sobre aquele tributo específico. Tudo bem? É isso que diz o parágrafo único do artigo 6º. E aí eu quero falar para vocês o seguinte. O que é a competência tributária? Então, para facilitar a sua vida, é o que você tem que se ligar no seguinte. A competência tributária, eu coloquei ela aqui em cima, ela compreende quatro funções. Ela compreende quatro funções. Que podem aparecer também na sua prova como quatro atributos. Ou ainda atribuições. Que quatro funções, atributos ou atribuições são essas? Me refiro a instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. Então, todas as vezes que vocês se depararem com a palavra ou com a expressão competência tributária, vocês vão lembrar do ILFA. Então, a competência tributária é formada pelo ILFA. Instituir mais, legislar mais, fiscalizar mais, arrecadar um determinado tributo é igual à competência tributária. Beleza? Então, se liguem nisso porque a gente vai falar mais para frente mais sobre isso. Vai ter um certo momento que eu vou voltar aqui. Então, ouviu a expressão competência tributária? O que é a competência tributária? É a competência que a Constituição outorga ao ente federativo para que ele possa ILFA. para que ele possa instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar um tributo. Instituir, criar, fiscalizar, legislar, arrecadar aquele determinado tributo que a Constituição lhe otorgou tal competência. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos prosseguir. Olha aqui. Vamos falar das características da competência tributária. Que, por vezes, as bancas elas cobram demais em prova. E tem uma aqui que é a favorita delas que eu já explico para vocês. Então, a gente começa... São seis características da competência tributária. A primeira característica que nós vamos estudar é chamada privativa ou exclusiva. Então, a competência é privativa e exclusiva. Determina que cada ente tem competência para criar e legislar sobre os seus próprios tributos. não podendo interferir na competência tributária otorgada pela Constituição a outro ente. Caso ocorresse, tal conduta seria considerada inconstitucional. Então, por exemplo, você está na tua casa assistindo Netflix. Está na tua casa assistindo aqui a nossa aula direito tributário. E aí, se você é proprietário de um imóvel localizado na área urbana, portanto, você pratica o fato gerador do IPTU, e aí o que vai acontecer? Quem vai lhe cobrar o IPTU por meio de um carnê é o município. Mas por que que não é o Estado? Por que que não é a União que vai fazer isso? Porque no artigo 156 da Constituição, a Carta Magna otorgou a competência do IPTU para os municípios e o Distrito Federal. É simplesmente por causa disso. Se por acaso a União envia para sua casa um carnê do IPTU, tal conduta será considerada inconstitucional. Porque o IPTU não é de competência da União, mas sim dois municípios. É simples assim. Ou seja, a competência que a Constituição otorga para os entes federativos é uma competência privativa, é exclusiva daquele ente. Não podendo nenhum outro entre o ente interferir naquela competência concedida pela Carta Magna. Tranquilo? Vamos lá. Então, essa foi a primeira característica. Segunda característica. Facultativa. É a característica da facultatividade. a Constituição, a Constituição, ela não cria o tributo, ela não institui o tributo, mas outorga o poder para o ente. Apenas delega a competência para cada ente federativo. Então, o que acontece, né, é que, quando se fala em facultatividade, quer dizer o seguinte, quando a União coloca lá, compete aos estados e ao Distrito Federal o IPVA, naquele momento, a Constituição não está criando o IPVA, porque ela não tem competência para tal. Ela está, na verdade, dando o poder de tributar o IPVA para os estados e para o Distrito Federal. E aí, quando o ente federativo recebe a competência tributária da Constituição, ele não é obrigado a cumpri-la. Não é porque a Constituição outorgou tal competência, tal poder de tributar, que o ente automaticamente deve fazê-lo. Um grande exemplo disso é o artigo 153, sétimo inciso da Constituição, que fala exatamente do imposto sobre grandes fortunas. Diz o 153, compete à União, instituir lá no sétimo inciso imposto sobre grandes fortunas mediante lei complementar. Se a União quiser criar o IGF, o imposto sobre grandes fortunas, ela faz. Não pode o Estado, não pode o DF, não pode o município. Somente a União. Mas ela não é obrigada, porque a competência é facultativa. Está bem? Olha aqui. Desse modo, ser titulada a competência de um tributo não obriga o ente criá-lo. E aí o exemplo disso é o IGF, que eu acabei de mencionar para vocês. Está no sétimo inciso do artigo 153, cuja competência da União, que pode ser criado por meio de lei complementar. Mas até hoje, até o presente momento, ele nunca foi criado, não. Mas está lá na Constituição, que é de competência da União. Está bom? Artigo 8º do CTN. O que diz o artigo 8º do CTN? O não exercício da competência tributária não é porque uma pessoa deixa de exercê-lo, não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Então, assim, se a União resolve não criar o IGF, não quer dizer que tal direito será passado para os estados, para o DF ou para os municípios. é facultativo e a União ela faz se ela quiser, se lhe for conveniente. Está bom? Então, essa é a segunda característica da facultatividade. Vamos voltar na tela aqui para a nossa terceira característica. Indelegabilidade. Galera, a competência tributária é indelegável. E aí, aqui, essa aqui é a caveira. O que é a caveira? é aquela competência, ou melhor, é aquela característica que cai na tua prova. É a característica que você precisa prestar muita atenção. Tá bom? Então, olha só, ela é indelegável. É o famoso VCP vai cair na prova. VCP vai cair na prova. Você pode colocar até um PC junto aqui, que o VCP vai cair na prova. Agora, VCP PC é vai cair na prova para cá. Entendeu? É superlativo. Tranquilo? Então, volta para cá. Indelegável. O artigo 7º do CTN define que um ente não pode delegar a sua competência para outro, devendo ser respeitados os ditames condicionais. Então, olha só, um ente não pode delegar a sua competência. Eu vou repetir aqui, eu falei que iria fazer isso novamente e cumpro agora a minha promessa. Lembra disso aqui? A competência tributária ela é formada pelo ILFA, ou seja, instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. Você já sabe isso. Só que o artigo 7º do CTN ele diz que embora a competência o ILFA como um todo seja indelegável, um ente ele pode delegar os atributos a função de fiscalizar e arrecadar consubstanciando na prática da chamada capacidade ativa do ente. Então, olha só, muito cuidado nessa hora. Por quê? Olha aqui, o artigo 7º eu vou voltar no outro slide, mas olha só, o artigo 7º diz, a competência tributária é indelegável salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Então, olha só, reparem o seguinte, a competência tributária como um todo ela é indelegável e o FA é indelegável. Todavia, o FA que é os atributos de fiscalizar e arrecadar podem ser delegados, são delegáveis, delegável. Tá? Então, olha só, eu vou continuar aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando as quatro funções estiverem juntas, o ILFA estiver junto, forma a chamada competência tributária, que por sua vez é indelegável. Agora, desses quatro atributos, se eu separá-los em dois, ou seja, só as funções de fiscalizar e arrecadar, elas sozinhas não formam a competência, porque para formar a competência, o fiscalizar e arrecadar precisa do instituir e legislar. Perceberam? Então, só o fiscalizar e arrecadar podem ser delegados a um outro ente público. Mas aí, Latif, beleza, se um ente delegar as funções, porque a competência como um todo é indelegável, mas só as funções para um outro ente, ele não está delegando a competência? Não, porque a competência falta o instituir e o legislar. qual é o nome desse instituto jurídico quando existe a delegação? Capacidade tributária ativa. Então, muito cuidado em prova, por isso a caveira e o VCPPC, porque, olha só, competência tributária é diferente de capacidade ativa tributária. São institutos diferentes, porque, de novo, a competência é formada pelo todo, é formada pelo ILFA, instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar, que, por sua versão, é, na verdade, indelegável. Agora, só a função de fiscalizar e arrecadar o tributo pode ser delegável. E, se isso acontecer, um ente estará delegando a outro ente a chamada capacidade ativa tributária, mas não a competência tributária. Então, assim, imagina vocês, a quem compete o ITR, o ITR de competência da União, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Só que existe uma casinha lá onde Judas perdeu as botas. Muito longe, que não existe uma repartição da Receita Federal. A Receita, ela tem uma dificuldade para fiscalizar aquele ente, perdão, aquele imóvel. Ela não consegue fiscalizar aquele imóvel de modo arrecadar o ITR da forma correta. E ela fala o seguinte, olha, onde está esse imóvel? Lá no município Limítrofe, bem pequenininho, lá no Escafundó do Brejo. Então, a União, ela pode fazer um convênio com o município e falar assim, município, olha só, eu estou te delegando as atribuições para que você fiscalize o imóvel que está na sua região, na sua localidade. Então, você fiscaliza o imóvel e arrecada o ITR por meio de um convênio. Então, repare que nesse momento a União, ela não está delegando a competência porque é assim, é indelegável. O município, ele não vai criar o ITR por meio de lei, ele não vai legislar sobre o ITR, ele não vai fazer isso. Ele vai apenas fiscalizar e arrecadar, fazer só a cobrança. Então, a União continua com a competência tributária e o município terá nesse momento a chamada capacidade tributária ativa ou capacidade ativa tributária. Perceberam? Muito cuidado com isso porque chove em prova. Tá bom? Então, vamos voltar aqui no artigo 7º. Parágrafo 1º do artigo 7º porque também é importante. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem a pessoa jurídica e direito público a conferir, ou seja, o titular. Então, a partir do momento que a capacidade tributária ativa é delegada, o ente que recebe a capacidade vai ter as mesmas garantias e privilégios do que o titular. Então, tudo que serviria para o titular, agora, quem recebeu a capacidade tributária ativa também terá direito. Tá bom? Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo. Então, se a União passa a capacidade ativa do ITR para o município no dia de hoje, amanhã pode ser revogado? Sim. Porque esse ato é unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido, ou seja, o ente titular da competência. Então, ele faz, ele confere, na verdade, a atribuição da capacidade tributária e ele pode revogar a capacidade a qualquer tempo porque ele é o competente por aquele tributo de forma unilateral. Repare, para atribuir, fiscalizar e arrecadar precisa de um convênio. Os dois entes vão assinar. Agora, para revogar o ente concedente, o titular da competência, ele pode revogar de forma unilateral. Tá bom? E agora, pessoal, o parágrafo terceiro, que é um parágrafo bem interessante que faz muita gente escorregar em prova também. Então, cuidado com esse parágrafo terceiro aqui. Ó, não constitui delegação, não é delegação de competência o cometimento a pessoas jurídicas, a pessoas, na verdade, de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Então, repare o seguinte, quando a gente fala na capacidade tributária ativa, eu tenho um ente público conferindo a capacidade ativa para outro ente público. e aí, na capacidade ativa pode ser fiscalizar ou arrecadar. Fiscalizar ou arrecadar. agora, pode um ente público, um ente federativo, passar as atribuições para uma pessoa jurídica de direito privado? Pode, mas apenas a função de arrecadar. quando nós falarmos de ente privado, o que vai ser delegado aqui é arrecadar. Eu não tenho fiscalizar. Então, o ente público, o ente federativo, ele vai apenas pedir para que uma pessoa jurídica privada faça a arrecadação daqueles tributos de sua competência, mas não a fiscalização. Muito cuidado com isso. no ILFA, o Fá pode ser delegado, pode ser delegado na sua plenitude para a pessoa jurídica de direito público, constituindo a capacidade ativa tributária. Ou, pode passar para a pessoa jurídica de direito privado apenas a função para arrecadar, mas não fiscalizar. Tranquilidade? Vamos continuar aqui, então. Incaducabilidade, então, incaducável, ó, decorre da facultatividade, vez que, ainda que o ente não institua um determinado tributo, continuará tendo a sua competência. O seu direito de criá-lo não se perde no tempo, podendo a competência ser exercida, exercida, a qualquer momento. Então, pessoal, olha aqui, decorre da facultatividade, porque, lembra do IGF? A Constituição otorga o poder de instituir IGF para a União. A União não fez até hoje, quer dizer que ela perdeu o direito de criar? Não, ela pode criar a qualquer tempo, porque o direito não caduca, o direito não caduca no tempo, não se perde no tempo, tudo bem? Então, cria quando quiser, incaducabilidade. Facinho. Próximo, vamos lá. É irrenunciável, né? Define que o ente federativo que recebe da carta magna competência de um determinado tributo, não poderá abrir mão da mesma, ainda que não haja a sua instituição. O ente continua sendo titulado a competência. Então, da mesma maneira, a Constituição fala assim, o município, o ISS é teu, aí o município fala, tô afim não, manda pro Estado, manda pra União, ou seja, o ente federativo não pode renunciar, não pode dar de ombros, não pode esnobar a competência que a Constituição otorgou para ele, tudo bem? Não pode renunciar, não tô afim não, o que ele pode fazer é não criá-lo, igual a União fez com o IGF. Agora, dizer que não quer tal tributo, não pode ser feito em razão da irrenunciabilidade, tá bom? E aí, pessoal, pra gente finalizar aqui as características, inalterabilidade, define que a competência tributária é improrrogável, não podendo ter a sua dimensão aumentada pelo ente político, devendo ser exercida nos limites constitucionais e legislativos. Então, se eu tenho, por exemplo, um tributo que vai ser criado por meio de lei complementar, como o IGF, o ente, nesse caso a União, deve criar por meio de IGF, ele tem que seguir certinho aquilo que a Constituição lhe otorgou, nos limites que a Constituição lhe concedeu tal poder. Ele não pode modificar a dimensão, ampliar, por exemplo, os seus próprios poderes em se tratando de um tributo que a Constituição lhe otorgou tal competência. Tudo bem? Então, o exemplo é esse, o exemplo formal. A Constituição diz assim, compete a União instituir os empréstimos compulsórios por meio de lei complementar. Aí vem a União e cria um empréstimo compulsório por meio de decreto. Não pode. Então, é inalterável. Deve ser feita da maneira que está descrita na Constituição. Tranquilo? Vamos lá. E aí, eu quero falar com vocês agora da competência tributária dos entes federativos, porque a competência está espalhada na Constituição. Então, quando a gente fala em impostos, vocês vão ver que eu tenho impostos federais, estaduais, distritais e municipais. Quando nós falamos em taxas, a competência aqui também é comum. Compete aos quatro entes instituir taxas. Eu tenho taxa federal, estadual, distrital e municipal. Assim como eu tenho uma contribuição de melhoria federal, estadual, distrital e municipal. Então, nesse caso aqui, a competência desses três primeiros tributos aqui, ela é comum. Ela é comum a todos os entes. Tudo bem? Agora, quando nós falamos de empréstimo compulsório e de contribuições especiais, pela regra, pela regra, compete a união. empréstimo compulsório sempre será exclusiva da união. Sempre. No caso das contribuições especiais, a regra é que seja a união. Mas repare que eu coloquei dois asteriscos aqui que nos remete a duas exceções. Casos em que a união não vai criar uma contribuição especial. Tudo bem? Então, para facilitar a sua vida deixei uma tela em branco para você fazer o seguinte esquema no seu caderno. Preste atenção aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu desenho perfeito porque eu treino muito esse desenho. Olha, que é uma pirâmide, um triângulo e zoicelis com os cinco tributos. Tranquilidade? Então, eu tenho aqui os impostos, aqui as taxas, aqui a contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Tranquilidade? Beleza? Vamos lá. Você já sabe, então, que impostos eu tenho na aula de classificação dos impostos. Eu tenho os impostos ordinários, que são aqueles impostos que estão na Constituição, que a Constituição nomeia eles. Então, lá no artigo 153, eu tenho os impostos da União, eu tenho os impostos estaduais, no 155, tenho do Distrito Federal, no 155, e também no 147, e também no 156, os impostos municipais. Quero dizer que todos os entes podem criar impostos ordinários. Tenho sete impostos ordinários no artigo 153 da Constituição, importação, exportação, IPI, ITR, imposto de renda, IOF, IGF. Eu tenho três estaduais, ou seja, tenho lá ICMS, IPVA e TCMD, e tenho três municipais, o ISS, o IPTU e o ITBI. Tá bom? São os impostos ordinários, tem um nome lá na Constituição, por isso chamado de ordinários. Vou colocar aqui, 153 da Constituição, 155 e 156. O Distrito Federal tem competência cumulativa, acumula dos estados e dos municípios. Aí, além dos ordinários, eu tenho os residuais. Os impostos residuais, eles têm previsão no artigo 154, primeiro inciso da Constituição, e compete apenas à União, que são os novos impostos. Então, a União, ela pode criar novos impostos por meio de lei complementar, desde que tais impostos não tenham base de cálculo ou fato gerador iguais aos dos já existentes. Não pode ter um fato gerador ou base de cálculo iguais aos dos impostos ordinários, que são aqueles que já existem na Constituição. Eu não posso ter um novo imposto criado hoje, cujo fato gerador seja a propriedade de um veículo automotor, porque já existe esse fato gerador para o IPVA. E com isso você evita a chamada bitributação ou bis in idem, dois entes distintos tributando o mesmo fato gerador. Nesse caso, foi a União e os Estados, então bitributação. Bem, e no caso de impostos, também temos chamados impostos extraordinários, que também a competência é só da União, artigo 154, segundo os incisos da Constituição, só compete à União, beleza? Imposto extraordinário de guerra, na guerra ou na iminência de guerra. Agora, lembra que nas taxas e contribuições de melhoria, coloquei aqui no quadro passado, que também tem competência comum, os quatro entes podem criar? Então, você vai fazer o seguinte, aqui nós temos os quatro entes, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Acabou. Os quatro entes podem criar taxas e contribuições de melhoria, são competentes para esses dois outros tributos aí. Já aqui embaixo, a regra que vocês já viram também no quadro anterior, vou voltar aqui, é que a competência é da União e somente da União, salvo duas exceções no caso as contribuições especiais. Então, olha aqui, eu vou colocar apenas a União aqui, eu não tenho Estado, não tenho Distrito Federal e não tenho município. Só que eu tenho União em regra para empréstimo compulsório, está no artigo 148 da Constituição, mediante lei complementar, a União pode criar empréstimo compulsório e as contribuições especiais em regra no artigo 149 da Constituição. Só que, como eu já havia dito, nós temos duas exceções aqui nas contribuições especiais. Então, a primeira exceção, tá, ela está no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, que trata, ó, vou abreviar de uma forma esdrúxula, tá, mas vou ditando ao mesmo tempo, ó, servidor público, ou melhor, perdão, contribuição social do servidor público com regime próprio de previdência, o RPPS, que nesse caso aqui, a competência poderá ser dos Estados ou dos municípios. Pô, Latife, tu colocou uma sigla enorme aí, eu tenho que decorar isso? É claro que não, é lógico, é sem decorar. RGPS, Regime Geral de Previdência Social, Contribuição Previdenciária, pra quem é recolhido? INSS. Se é o INSS que se preocupa com essa receita previdenciária, a competência tá na regra que é da União, paga-se pra União, show de bola, tranquilidade pura. Mas olha só, imagina você passou num concurso estadual, portanto, você agora é um servidor do Estado e o Estado ao qual você esteja vinculado, ele possui um regime próprio de Previdência. Repararam? Nesse caso, então, você vai recolher a contribuição social não para o INSS e para a União, mas sim para o Estado, porque o seu órgão, ele possui um regime próprio de Previdência. Você passou do concurso pro ISS, o concurso municipal, por exemplo? A mesma coisa. Se o município ao qual você esteja vinculado tiver um regime próprio de Previdência, a contribuição previdenciária, a contribuição social não vai para a União, para o INSS, mas sim para o município. Então, por isso que eu coloquei aqui, contribuição social do servidor público, um regime próprio de Previdência Social ou vai para o Estado ou para o município, dependendo do vínculo do servidor. Tranquilidade? E aqui, o outro asterisco é o artigo 149-A, foi incluso por meio de uma emenda constitucional, que é a chamada Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública do Serviço de Iluminação Pública, a CIP ou a COSIP, que segundo 149-A será de competência do município e do Distrito Federal. Está bem? Então, aquela contribuição que aparece na conta de luz, que é para custear o Serviço de Iluminação Pública, é de competência dos municípios, embora seja uma contribuição especial, município e do Distrito Federal. Está bom? Então, somente nesses dois casos a competência não será da União em se tratando de contribuições especiais. Aprenda a fazer esse esquema aqui que você não erra nenhuma questão na sua prova de competência tributária. Está bom? Bem, galera, vamos falar um pouco da capacidade tributária passiva agora, que nós já falamos da ativa, então agora é da passiva. Ou seja, se na capacidade tributária ativa é quem tem a capacidade de atribuição de fiscalizar e arrecadar tributo, quando a gente fala de capacidade passiva, ou seja, se refere ao outro polo da relação jurídica, é quem tem capacidade para responder pelo tributo, é quem tem capacidade para ser devedor de um tributo. Beleza? Então olha aqui, o artigo 126 do CTN ele traz para a gente assim, a capacidade tributária passiva independe, cuidado, não é igual no direito civil, porque aqui independe da capacidade civil das pessoas naturais. Quer dizer o seguinte, o menor de idade ele pode ser devedor de um tributo? Então lá, o Joãozinho das Corves tem 10 anos de idade, ele pode pagar imposto de renda? Pode. Pode. Se ele pratica o fato gerador do imposto de renda, eu não quero saber a idade dele, porque a capacidade passiva tributária independe da capacidade civil. Você imagina, o pai coloca o imóvel no nome do seu filho que acabou de nascer. A propriedade do imóvel localizada na área urbana não é do pai, é do filho. Então quem pratica o fato gerador do IPTU foi o filho, não foi o pai. O município vai cobrar de quem? Do menor de idade. E pode? Pode. Porque o artigo 126, primeiro inciso do CTN, diz lá que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. Tá bom? Segundo, independe também de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou da administração direta de seus bens ou negócios. Então um grande exemplo aqui é o preso. Imagina, o João das Coves lá ele tem um imóvel, paga IPTU do imóvel, mas vai preso. Aí ele fala assim, olha, peguei uma pena de 10 anos, já que eu não vou estar usufruindo do meu imóvel, não estarei na administração dos meus bens, estou privado de exercer meus direitos civis, enfim. Nesse momento não vai incidir IPTU no meu imóvel, deixa quieto lá. Tem lógica nisso? No tempo. O fato gerador foi concretizado e está acontecendo. Então, ainda que a pessoa não esteja na administração dos seus bens, deverá pagar o tributo correspondente ao fato gerador praticado. E por fim, independe também de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, isso aqui acontecia muito com o fundo de quintal. Imagina aquela pessoa que junta com umas 4, 5 amigos, coloca no fundo, no quintal da casa dele, uma confecção de roupas e começa a vender roupa aí na internet, vender roupa de forma física mesmo, as pessoas vão lá comprar. Aí vem lá um fiscal e fala, olha, vou te cobrar ICMS, vou te cobrar imposto de renda. Aí a pessoa lá, o dono da empresa fala assim, não, você não pode me cobrar porque eu não tenho CNPJ, eu não constituí a minha empresa, ela não é regularmente constituída, não me importa. Eu estou vendo que aí está acontecendo uma atividade econômica, uma atividade profissional. e o artigo 126, terceiro inciso do CTN diz que independe da empresa estar regularmente constituída, da pessoa jurídica estar regularmente constituída, haverá a cobrança do tributo. Tranquilo? Então, esse é o terceiro inciso do artigo 126. E aí, galera, para a gente finalizar, vamos falar aqui das receitas pertencentes aos estados do Instituto Federal. Então, aquela questão das receitas tributárias. Então, para que haja um maior desenvolvimento socioeconômico, um equilíbrio nas receitas, a Constituição faz com que o maior ente divida algumas receitas com os menores. É o irmão mais velho aprendendo a dividir com o irmão mais novo. Sabe como é que funciona? É assim. A Constituição é o pai ou é a mãe que ensina o irmão mais velho a compartilhar o que ele tem. Tá bom? Então, olha, o artigo 157 ele se refere às receitas que serão repartidas com os estados e o DF. Então, assim, pertence aos estados e o DF o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e provento de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Então, aqui é o seguinte, quando o Estado ou o município reter na fonte o imposto de renda retido na fonte o valor lá de um servidor por exemplo dele ou uma autarquia de um funcionário o ente que retém na fonte o imposto de renda terá 100% da receita não passará para a União mas reparem é só do valor retido na fonte isso vai acontecer com os municípios também no 158 e aqui 20% vou esquematizar para ficar mais fácil da arrecadação do imposto que a União instituía no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154 primeiro inciso que se trata de um imposto residual então se a União porventura ela cria um novo imposto imposto residual você já sabe que 20% daquele imposto novo da receita auferida irá para o Estado ou e para o Distrito Federal tá bem? no caso dos municípios agora primeiro inciso é a mesma coisa do primeiro inciso do 157 então 100% do imposto de renda retido na fonte tá? então o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem número 2 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis nele situados cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o 153 parágrafo 4º terceiro inciso da Constituição para tudo porque isso aqui cai em prova o que tá acontecendo aqui no segundo inciso? é o seguinte ó vou colocar aqui em cima na regra na regra a União ela repassa 50% do ITR para o município onde estiver localizado aquele imóvel que recolhe o ITR então olha só o município não faz nada o município tá quieto o município tá quieto na dele pelo simples fato de ter um imóvel na sua localidade do município o seu território que pague ITR por esse simples fato que é um imposto federal quando a União fiscalizar e arrecadar o ITR ela paga pega a metade e entrega para o município onde o imóvel está localizado é regra o município não fez nada só que o município ele pode arrecadar 100% imagina a União fala eu disse queria repetir isso para vocês quando eu falei de capacidade tributária ativa a União fala se o município eu não consigo fiscalizar e arrecadar o imóvel que está aí na tua região faz isso para mim é interessante para o município porque sem ele fazer nada ele já recebe metade então o município fala olha beleza então para eu fazer isso tu me dá teus 50% também então foi assim que a Constituição entendeu é a barganha da Constituição então o 153 parágrafo 4º terceiro inciso fala da capacidade tributária ativa então a União repassa em regra 50% do ITR para o município onde o imóvel está localizado mas se o município fiscaliza deixa eu mudar aqui mas a União repassará 100% para o município caso o município fiscalize e arrecade o ITR ou seja se o município tiver a capacidade ativa tributária tudo bem então presta atenção no 5.8 segundo inciso terceiro 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores de licenciais e territórios ou seja o Estado repassa 50% do IPVA para os municípios que emplacarem ou licenciarem o automóvel mesma coisa o município não fez nada aquelas placas antigas que vêm o nome do município lá quando você vê o nome do município na placa quer dizer que aquele município pelo simples fato de ter licenciado o automóvel ele já está levando 50% do valor do IPVA que é um imposto estadual então o Estado reparte a metade do IPVA com o município que licencia que emplaca o veículo tá bom? e para nós fecharmos o quarto inciso fala sobre o ICMS 25% do produto da arrecadação do ICMS vai para o município também o Estado passa para o município tá bom? então são aqui algumas regrinhas que você precisa se ligar para levar para a sua prova em relação a competência tributária e a repartição de receitas tributárias beleza? pessoal bons estudos e até a próxima valeu tchau 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 tchau